Eu acho que ela aguenta o teu peso Vem para a porta, a porta é desprezada Eu não cuide As três decidas e desce Não aguenta aí, as três decidas Pera aí, a terceira e feita A segunda, a terceira E aí, como é que é? O chico ficou aqui Eu vou explicar Continuo sentado aqui Passou a pedra pra fora Não, pra ele também, cara Não tá duro, não Não, não tá duro, desce Tá tremendo por que, Guilherme? É do mesmo, já Agora eu tô olhando em ponto moço aqui Vamos, morreu Cuidado, Guilherme Boa sorte, Guilherme Olha, tá aumentando a falha dele Para, Neto Vai, Guilherme E esse molhadinho na calça É o que? Suor, é? Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Viste, 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 viste Viste, 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 Guilherme Cara, cara Oh, meu Deus Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Ai, chega a terminar com a gente, né? O que é aquele molhadinho ali na calça dele? Tá chovendo aí, pagó de baixo Sai de baixo que tá chovendo, ó Não tá se molhando não Achei que pôs Ele é todo se espletar no ar Não dá poito não Agora ele esfriou, viu? Ele Porque tá rodando É porque a corda tá tremendo Tem uma falhazinha na corda Por isso que ela tá rodando Ó, não gira muito não Senão vai quebrar, Guilherme Vai cair aí, meu Deus É isso, é tu mesmo, cara Desce logo, mano Tá aumentando, ó Vai quebrar, mano Desce logo, mano É pra hoje, mano O pessoal quer descer também, mano Já dá pra cortar Passa a faca Passa a faca Passa a faca Agora, vai Não tem gol não, né? Esse menino aí Não tem nada de acalma aí Ele acalou agora, hein? Ei, foi a corda Ó o braço A calça toda molhada, hein? Cuidado quando for pegar ele Pra não se molhar aí Ei, traz uma falda aí É, vai direto pro banheiro Segura aí, segura aí Pega o papel de... Segura aí, segura aí Tá comido, cara, hein? A peste indústria ainda tá tremendo E aí, Gabi? Ué E aí E aí